Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edukoff, caramba, tem um Nick Mare ali Tem um cara me matando aqui já E hoje pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft a série Que fomos interrompidos aqui no portal do Nick Mare também Eu já começo morrendo já Caraca, caraca, mata, 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 Edu Depois você fala, depois você fala, mata primeiro Ah meu Deus, é o Nick Mare, ele dopa também o item da Big Bertha Opa, melhor ainda, mas já aproveita Só que eu já matei ele Em outro vídeo Matou, matou, matou Aí morreu, safado Mas tem vários pauzinhos aqui de Ultimate Eu não sei para que serve Deixa eu pegar, deixa eu pegar que eu não tenho Deixa eu pegar, sai da frente Que é de fazer a Big Bertha, galera Mas beleza, para quem não assistiu o meu último vídeo Vai ter que ir lá assistir Porque eu estava com a Ellen aqui e resolvi matar aquele escorpião que está ali embaixo Vem aqui, vou mostrar para vocês Tem uma ar voadora aí Tem uma ar voadora ali Caraca, essa dimensão aqui é muito perigosa É perigosa mesmo A gente estava aqui matando esse escorpião Só que a gente não aguentava Então a gente voltou lá para casa Fizemos nossos itens Ultimate Esses Ultimate lindos, maravilhosos E agora a gente vai entrar de corpo e alma lá Vem aqui, Ellen Bora, bora Vem aqui Vou entrar de corpo e alma, é ótimo Ai, ai, ele está dando umas travadas, Edu, está dando umas travadas Ai, meu Deus Segura-se Espera, deixa eu comer aqui um peixe Ai, meu Deus Estou com medo, estou com medo, Edu Vai você primeiro, vai Os primeiros, por favor Eu vou ter que ir lá correndo, destruir aquele negócio ali, ó Aquele spawn E correr Caraca, então vai, vai, destrói Ah, não deu Vai lá, vai, mata ele Eu não posso Se eu destruí isso aqui, ele não nasce mais Ele não nasce mais, ó Pronto, pronto, destruí Caramba Vai, vai, bora, Edu Agora é só matar Agora é só matar Eu não estou vendo nada, está tudo escuro Ai, meu Deus Ai, caramba, está escuro, ele Eu preciso ver alguma coisa Meu Deus, mata os pequenininhos Pega, 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 pega Pega, 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 pega Fica matando ele com a espada, ele Ai, caramba, deu um lag Mata ele com a espada, ele Que eu vou dar flechadas Vou dar flechadas, de longe Vai, vai, vai que eu estou matando Vai que eu estou matando Vai, vai, vai Rebenta ele, rebenta ele Mano, está quase, está quase Vai, Edu, vai, Edu Ai, meu Deus Caraca, está quase, está quase Vai, Edu, vai, Edu Vai, ele Está sendo jogado Nossa, eu estou me arriscando demais para você, Edu Isso é morrer Ai, meu arco quebrou Meu arco quebrou Espera, tem outro Tô matando, tô matando Eu fiz outro, eu sabia que esse aqui ia quebrar Então, acabei fazendo outro, hein Lá em casa Vai, vai Nossa, pequenininho Mata os pequenininhos, Ellie Não deixa ele chegar em mim, não Isso aqui deixa escuro Deixa escuro Tá, tá bom Tô matando, tô matando Tô matando você Mata o Gandão agora Mata o Gandão Nossa, ele fica Mano, que saco A Ellie parece uma folhinha tipo de Pong Deixando jogada do escorpião Não, não, não Não vem de mim, não Caramba Tá quase, velho Tá quase Tá muito pouco Vai, vai, vai Mais um hit, mais um hit Morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Vou com a espada Vou com a espada Morreu, morreu Vai Tá quase Mais um Morreu, morreu Morreu Matamos Morreu, morreu Cadê os índios Ai, esses escorpionzinhos chatos do caramba Ai, meu Deus Acho que eu peguei alguma coisa Pegou Não, eu peguei o que precisava Que é o Imperor Scorpion Scale Também é scale Porque é um item que a gente vai usar Na nossa Big Bertha Olha lá, cadê? Aqui, ó Aqui, ó Aqui Vamos usar esses itens na nossa Big Bertha Eu matei o Waterdark Aham Aham Mano, quando tiver a Big Bertha O negócio vai ser louco Sim, sim Eu vou pegar e guardar esses itens aqui Importantíssimo, né? Minha mochila E Ellie Agora é a parte mais difícil Agora Ah, eu tenho que subir Temos que subir o andar E agora? Ah, agora ferrou Porque, sabe? Eu já tava dando umas bisoiadas lá em cima Tá cheio de spawn lá Tá lotado De bichos bem fortes mesmo, sabe? Não, não é questão de ser forte, não é? Pelo menos esses bichos ficam Ficam picando a gente Que coisa chata Então vem, então, Ellie Que agora o negócio vai ficar louco O negócio vai ficar louco Você tá ficando preocupado já Tô ficando preocupado Olha aí, a minha picareta tá quebrando Você tem picareta aí? Hum, tenho, tenho Mas eu vou Eu vou usar ela Porque eu preciso quebrar Então vai quebrando aí E essas escadinhas? Será que alguém já subiu aqui? Não sei, viu? Se subiram, subiram na louca E nem quebraram o spawn Pera, volta então Volta, vamos lá Ai, meu Deus Que bichão Vem, volta Volta ele Tá bom, tá bom Tô voltando Não tô voltando, não Tô perdida Vai ficar sozinha Volta, volta Aí aqui, ó Vem Ah Sai bichato Corre, boneco Corre, boneco Vamos, vamos subir Pra essa escadinha aqui então Alguém já entrou aqui Quem que foi? Não sei, não sei Vamos testar Eu acho que não Acho que a escadinha aqui Tem aqui porque tem mesmo Nossa, que bicho chato, gente Tô falando que esses bichos É chato pra caramba Deixa eu quebrar o spawn dele Ah Eu vou matando Eu vou matando E você vai quebrando o spawn Pronto Vai, vai matando Eu vou quebrando todos os spawns Vou subir um por um Porque se precisar subir de novo Eu subo de novo Nossa, tem um spawn gigante Meu Deus Pai eterno Que que é isso? Deixa eu quebrar os outros Vem me ajudar O Teito, o que que é isso? O que que é isso aqui, Edu? Ah, tem um disco voador Eu tô falando É disco voador Eu tô falando Que era isso aqui Ah Travou Tá, caraca Eu tô sendo perseguida Eu tô sendo abduzida Tô sendo abduzida É sério Vem, vem, vem Dá uma volta O negócio você me encontra Tem um disco voador Caraca Eu tô cheio de disco voador Ixi, ele tá Ele lá em cima A gente tem que destruir o spawn dele Vem, eu vou destruir Caraca Caraca Tô tentando destruir tudo Tô tentando destruir tudo Sai, disco voador chato Caramba, gente É muito ruim Esse negócio Põe pra invadir Nossa, tá cheio aqui também Tá cheio, tá cheio Tá cheio Tô matando tudo É muito ruim pra invadir Sério Tá, beleza Beleza, beleza Já matei o disco voador Vem, vem Dá a volta Dá a volta Eu tô aqui do outro lado Ai, ele eu caí Eu vi Acabei de ver Ai, meu Deus do céu Caramba, eu tenho que subir Sai daqui, ô Seus chatos Nossa Eu tô vendo as pernonas De um bicho Que entra a parede Que ele tá me batendo Ah, não Tá não Tá, não tem como Não, Edu Vai saber Vai saber Da parede, velho Vai saber É sério Eu vou quebrar o spawn Aqui tem um spawn gigante Aqui Você tá subindo De um bichinho verde Você tá subindo Tô aqui, tô aqui Vem, vem aqui Vamos dar a volta Vem Vai, vai, vai Bora Vai, vamos dar a volta Vamos subir Tudo Que isso Ah, não dá nada Vou pegar O povejo Ai, só pra essa escadinha Deixa eu dar uma comida Deixa eu dar uma comida Que eu tô com fome Vem, vem, vem Tem muito spawn Tem muito spawn Tem muito spawn Tem muito spawn Você não tem noção Muito spawn Muito, muito Vem, vem Caraca, caraca Vai É impossível É impossível Não é impossível não Tô quebrando Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra tudo Nossa, tá quase matando ela Ai, meu Deus Eu não consigo quebrar Isso que é me batendo Isso, quebra, quebra Vai, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra outro Quebra outro Caraca, velho Quebrou outro, quebrou outro Ah, meu Deus Não tem como É muito É muito Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar do outro lado Tem um cara Muito estranho aqui É, o bosque Fica lá do outro lado Quebra esse outro Quebra esse outro Rápido Se nós dois chegar juntos No spawn A gente consegue quebrar Rápido Vem, vem aqui Essa abelha maldita Aqui Deixa ela Deixa eu tirar Corre, corre 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 dela, vai Se nós dois chegar juntos No spawn A gente consegue quebrar Rapidão Vem Vem, vem, vem Vem Quebrei Agora é só subir Quebra tudo Vamos quebrar o das abelhas Nossa, a gente podia ter Fumbatar esse cara daqui Não dá Não dá Não, esse é muito easy Vamos quebrar o das abelhas Ah, tá quebrado aqui Vem, vem Vamos quebrar o das abelhas Quebra o das abelhas Quebra o das abelhas Boa Caraca, não consigo Tô quebrando Nossa, tem uns negócio Os mantins Mantins, sei lá como fala o nome Que isso Ela tá lá de cima É mais poderoso Cada nível vai ficando mais forte Quebra o das abelhas Pronto, pronto, pronto Quebrou, quebrou, quebrou Mata, 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 mata tudo Mata tudo, mata tudo Você não tem arco Você tá sem arco Não, eu tô com arco Dá arcada deles Dá arcada Nossa, é muito Quebra o desespawn Vamos dominar essa torre Pronto, pronto, pronto Pronto, dominamos Dominamos É nossa, é nossa Falta só mais dois andares Mais um andar Esse mais um Quebra, quebra Tô quebrando Quebrou Quebrou, quebrou Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Estão sendo atacados pela Deng A Deng, cara Eu falei pra eu te deixar a água parada Mano, eu falei Alguém que deixou no começo do vídeo passado Você viu o tanto de água que tava no chão, né Caraca, alguém deixou a água parada com esses bichos aqui Ai, quebrei outro spawn, Ellie Só falta você vir Nossa, tô sendo morrida Tô sendo morrida Tô sendo matada aqui Come a maçã que eu te dei Aquela maçã dourada Come a maçã Vem, vem, vem Vem comigo Caraca Não, vem Você subiu Vem aqui Vamos subir essa escadinha aqui, ó Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Vem quebrar todos esses spawns Quebrar os spawns já era Não tem pra onde desmixir mais Caramba Caramba Vamos, vamos Nossa, é muito, Ellie Você vai ter que quebrar Meu Deus do céu Tá bom Ai, me pegaram Pegaram meu coisa Não, não Quebra, quebra, Ellie Quebra Não tem como Tô sem coisa Tô sem coisa Tô sem coisa Quebrei dois Quebrei três Outra vez um Quebrei, quebrei Vai, vai, vai Você tem outra, brincadeira Tem outra Qualquer outra Tem outra aqui na frente Vem Então vai quebrar os spawns lá Caramba, caramba Caramba, caramba Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Dominei, dominei Já quebrei, já quebrei Vai, vai Quebrei lá na frente Vai, vai, vai Só falta mais dois Vai que eu tô protegendo Suas costas Ah, tá com a flechada nele Flechada Flechada, flechada Tô conseguindo Não dá, não dá Ai, foi, foi Mais um, foi Mais um Último Último Caramba, meu Deus do céu Último Nossa, esses bichos Chados são os dentes Vamos, agora eu vou matar Aí, quebrou Acabei com o spawn dele Agora só matar eles Sobe, sobe, sobe Não, não Só matar eles Mata eles primeiro Mata eles Caramba Foi difícil, hein Nossa, essa foi frenética Acabamos com tudo Boa, boa 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 Olha que escadinha Caramba Caramba Chegamos no fim, galera Chegamos no fim Chegamos no fim Aqui é a entrada Aqui é a entrada Meu Deus, peraí Deixa eu tirar esses negócios Aqui do meu inventário Sobe aí, ele, sobe Vem Olha aqui a entrada Comei Ai, meu Deus Senhor, é mais Aqui, ó Pra quem não sabe É a Bad Rock A Ellen não deve saber Porque a Ellen é bem novinha No Minecraft Ela começou a jogar Tipo, há pouco tempo Mas aqui é a Bad Rock E aqui não tem como quebrar Então é o único jeito Olha lá Não quebra com nada Com nada desse mundo, gente Então é o único jeito É invadindo por aqui Achando essa passagem Vem aqui ver, Ellen Vem aqui É que é tipo Eu tô esvaziando Meu inventário, peraí Rápido, rápida onda Já se esvazia Vem aqui ver É que tá Nossa, Edu, peraí Não dá pra esvaziar por aí Vem, vem pra cá ver Vem ver Eu tava esvaziando Meu inventário Mas não tava indo Essa é a entrada Cuidado Aqui, aqui atrás Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Lá tá cheio de boss Olha lá Aí, essa é a entrada Meu Deus do céu Vai mesmo Primeiro Galera Essa daqui é a entrada Lá embaixo Vamos ter vários desafios Vários bosses Eu acho que vocês já viram Alguns canais Mas eu vou tentar também Eu vou pegar e matar E vou conseguir Todos os itens da Big Beta Todos Falta pouco Falta pouco E eu vou conseguir Vou fazer a Big Beta Porque eu preciso matar também O nosso Mobzilla E depois Vocês lembram né O desafio era matar o King Aquele dragãozão Mais poderoso Do Minecraft Que eu encontrei com vocês Eu acho que no sétimo episódio No sétimo episódio Mas é isso aí Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai invadir Lá embaixo Vamos dominar Essa torre aqui Vamos matar tudo Vamos matar tudo Né Ellen Matar tudo Jesus E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E falow Fui E o vídeo vai ficando por aqui E o vídeo vai ficando por aqui E o vídeo vai ficando por aqui E o vídeo vai ficando por aqui